E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Rage Shadow Legends E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o 10x que tá vindo aí junto com o 2x Ancião Sei lá, claro, pirou, porque vai vir um evento aí sensacional, cara Se você tem fragmentos Anciões pra abrir, essa é a hora Eu sinto que pode ser um bait, mas ainda assim quero falar um pouquinho pra vocês sobre o evento Não sem mais delongas, vambora pro vídeo Bom, clã, então, oficialmente a gente tem o 2x Ancião vindo na sexta-feira agora Pra você que não sabe, eu vou repetir isso algumas vezes aqui, porque as vezes as pessoas não sabem, né Os 2x, galera, eles vêm sempre alternados, final de semana sim, final de semana não E eles são sempre em ordem alfabética Então, agora a gente tá começando a ordem alfabética com o A de Ancião Depois a gente vai ter um 10x no final de semana da semana que vem Na outra semana, a gente tem mais uma vez o 2x E o 2x, ele é sagrado, afinal, depois do A vem o S Na verdade, depois do A vem o B, mas entre A, S e V é o S Então, vai ter 2x agora, aí 10x, um 10x, aí 2x sagrado, aí um 10x de novo E aí depois 2x vazio, depois 10x e aí volta pra rotação Tá? Então é assim que funciona E pra você que não sabe o que que acontece no 2x Ancião Você basicamente vai duplicar as suas chances de tirar um campeão lendário Então, o campeão lendário aqui você vai ter 0,5% de chance de tirar o campeão lendário 8% de chance de tirar o campeão épico Durante o 2x, isso aqui vai pra 16% E isso aqui vai pra 1% Então é um ótimo momento pra você abrir os seus fragmentos Anciões Principalmente pra você buscar campeões épicos Os lendários são difíceis mesmo de tirar, né? 1% de chance aí significa que pra você ter uma boa chance, né? Uma boa estatística de tirar um campeão lendário no fragmento Ancião Você tem que ter aí pelo menos uns 150 a 200 É... lógico que acontece de vez em quando a pessoa abrir 10 e vir 3, né? Abrir 50 e vir 2, 3, 4 lendários Mas é muito na sorte, né galera? O que vocês tem que apostar mesmo é nos épicos Porque aqui vocês tem 16% de chance de tirar épicos muito bons E lógico, talvez vocês estejam perto do sistema de Misericórdia Pra quem não sabe o que é o sistema de Misericórdia Ele tá explicado aqui, sistema de Misericórdia E basicamente funciona assim Após 200 fragmentos Anciões ou do Vazio A partir do 201 Você recebe 5% de chance a mais de tirar um campeão lendário Ou seja, o fragmento 201 que você abrir Em vez de ser 1% de chance no 2x Vai ser 6% Ou seja, no fragmento 220 É 100% de chance de vir lendário, tá? Basicamente essa é a ideia do sistema de Misericórdia E o evento de 2x ele vai durar de sexta-feira até domingo de madrugada, tá? Madrugada de domingo pra segunda E junto com o evento de 2x Ancião A gente vai ter um 10x Deixa eu conferir uma coisa aqui Se a Plarium falou sobre esse 10x Vai ser só pra fragmentos Anciões também o 10x, tá? Então tomem cuidado, se você abrir em Sagrados não vai contar pra esse 10x É só pra fragmentos Anciões E esse 10x é de ninguém mais, ninguém menos do que o Príncipe Kaimar Cara, o Príncipe Kaimar é um dos melhores campeões do jogo Extremamente versátil, útil pra tudo Ele é muito, muito forte do começo até o final do jogo Eu tenho o Príncipe Kaimar e eu uso ele muito Quero mostrar pra vocês um pouquinho aqui sobre o Príncipe Kaimar Antes de dar a minha opinião se vale a pena ou não o evento, tá? Ele tem malefícios na habilidade 1 de veneno em todos os inimigos Se o ataque for crítico e é por um turno, é ok, né? Mas ele bate em todos os inimigos Então se você colocar ele no site de atordoamento, por exemplo Topzera, ele já vai ter uma chance de atordoar Na habilidade 2, é roubado demais isso aqui Ele ataca todos os inimigos, remove todos os benefícios Remove todos os benefícios instantaneamente Coloca um malefício de dormir por um turno 100%, não tem problema nenhum Tem a precisão, remove todos os malefícios Ah, mas o meu inimigo tá protegido pelo bloquear malefícios Não vai dormir? Vai sim, porque vai remover todos os malefícios Escudo na arena? Vai remover Proteção de aliados? Remove também Então ele remove tudo, é muito forte essa habilidade E a habilidade 3 dele é super única Ela reinicia os tempos de espera de todas as habilidades de todos os aliados Então, sabe aquela habilidade principal daquele campeão que tem 5, 6 turnos de tempo de espera? Bum, agora é zero Ele é muito forte Além disso, ele preenche o medidor de turnos de todos os aliados Menos desse campeão com 20%, o que já é bem legal E ele ainda tem uma aura de velocidade de 30% pra arena Que é a mesma aura da árbitra, tá? Hoje em dia ele é, assim, campeão principal de uso na arena Até na platina Na defesa não, mas no ataque ele é muito forte Por quê? Porque ele countera os acessórios de reação Pra quem não sabe, né, no CVC a gente tem os acessórios de reação Que a gente ganha no CVC Deixa eu chegar no CVC aqui, vamos ver se eu consigo Aqui, então, no CVC a gente tem esse acessório de reação O que eles fazem? Eles têm 25% de chance pra cada De você não tomar ataque crítico Então qual é que é a estratégia? Você começa com o seu Kaimar Dorme o time inimigo Aí o time inimigo toma um turno Porque daí eles, você não precisa ser tão rápido Você pode deixar eles dormirem Deixa eles tomarem o turno Eles vão estar dormindo mesmo Então eles só vão acordar, né? E aí gasta esse acessório de reação E aí você pode vir e dar o nuke É extremamente forte E hoje em dia todo mundo da platina Das arenas mais altas Usa essa estratégia Aí, então o Kaimar só serve pra essa estratégia? Não, clã No meu time de Hydra, por exemplo Na rotação número 1 Onde o Kaimar fica muito bom Por causa da questão da afinidade Dos tipos de inimigos que estão Do tipo das cabeças que começa Eu fiz 39 milhões de dano No brutal Usando uma composição Que o Kaimar era MVP Porque ele limpa os benefícios E porque ele vai Resetar as habilidades Dos meus guarda real, certo? Na arena aqui Eu uso o meu Kaimar também Pra caramba Principalmente do jeito que eu falei Pra vocês ali, né? Eu tenho um time aqui Que é um dos times que eu mais gosto E que eu uso o Kaimar Então eu uso aqui, ó O Kaimar vai aqui E vocês vão ver aquilo que eu tinha falado Então a minha Liritu tá um pouco mais rápida Que o meu Kaimar A Liritu vai proteger todo mundo Como vai dar pra ver na batalha Se ela começar Não sei se ela vai começar Talvez Talvez um dia Então aí, como vocês podem ver A Liritu faz isso Kaimar Bota todo mundo pra dormir Ela não ficou dormindo, infelizmente Aí acordou aqui A Liritu Acordou o Coronar também E aí eu posso vir com um Nuke muito forte No meu caso que eu tô usando o Magnar Mas poderia usar qualquer outro campeão, né? É só pra mostrar mesmo Ah, e não matou Beleza O Kaimar reseta todo mundo O Kaimar dá esse reset nas habilidades A Madame vai lá Stripa de novo A Liritu protege de novo E o Magnar vem com um Nuke forte de novo Cara, é muito, muito forte o Kaimar aqui É realmente um dos melhores campeões do jogo Eu já vi streamer gringo Gastar mais de 5 mil dólares Presta atenção Mais de 5 mil dólares Num evento de 10x do Kaimar Então, cara É, assim, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tenho dois Kaimar Os dois estão evoluídos É, um deles eu tô colocando livros agora Ele não tá full livros ainda Tô terminando Mas os dois estão com maestrias, tá? O melhor O mais forte tá aqui Tá construído Ele tá sem anel e sem amuleto Porque é melhor ele assim Pro meu farm do golem de gelo Mas ele tá aqui 289 de velocidade 581 de precisão E é isso que eu preciso pra ele, tá? Além disso Pra que eu uso o meu Kaimar, né? Pra que mais que eu uso o meu Kaimar? O meu Kaimar também Ele serve pra farmar dungeons Ele reseta a habilidade da minha vidente Então, atualmente, na verdade, aqui, ó Esse é o meu time dessa dungeon aqui E do golem de gelo também É o mesmo time, galera É o mesmo time E o que que acontece nesse time aqui? Só pra mostrar pra vocês rapidinho Eu não quero transformar isso aqui Num guia do Kaimar Porque depois eu trago um guia do Kaimar Bem certinho na semana que vem Mas eu quero mostrar pra vocês E dar o hype pra vocês Pra vocês usarem ele Então o Kaimar começa dormindo Benefícios Quebra-defesa e enfraquecer Benefícios E a vidente vai ir Vral, limpa todo mundo Chegou na próxima wave 4 turnos de tempo de espera da vidente? Não Tá resetada aí a habilidade do Kaimar E aí eu venho aqui E repito o processo Limpa a wave E em 19, 20 segundos Eu tô no boss já, certo? Então é muito forte o Kaimar aqui Pra essa função de ajudar nas waves E aqui na torre da perdição Como eu tenho 2 Kaimar Eu posso fazer um time Que passa os andares da torre da perdição Assim ó 2 Kaimar Com a vidente Com a Lídia E com o Bedelkazar Pra me adicionar dano E também pra adicionar Mais benefícios aí pro time Certo? O que que acontece aqui? Kaimar bate O outro Kaimar bate A Lídia coloca e enfraquecer Diminui os defesos Benefícios Mais benefícios E aí a gente tem o O Bedelkazar batendo muitas vezes Limpamos Aí a gente vai pra segunda wave Um Kaimar reseta O outro bate Eu venho aqui Boto aqui Faço isso Vai Limpa de novo Chega na terceira wave Um Kaimar vai bater E o outro vai resetar mais uma vez E aí aqui Eu só vou batendo E Vral 25 segundos 27 segundos aí Tá feita a fase da torre da perdição Com esse time aqui Eu subo muito, muito pra frente É lógico galera Que todos esses times Que eu tô mostrando pra vocês São bem dependentes De a gente ter Equipamentos muito fortes Mas o Kaimar é um campeão Que vai ajudar vocês Do começo ao final do jogo Se vocês querem saber Se eu acho que vocês devem Abrir os seus fragmentos Eu vou responder assim Eu tenho dois Kaimar E eu tô louco Pra tirar mais um Tá Ele é extremamente forte Tem várias outras estratégias Que dá pra fazer com ele Eu diria que vocês podem Abrir todos os seus fragmentos Anciões Ah Yang Eu tenho gemas Será que eu gasto as minhas gemas Pra comprar fragmentos Eu vou fazer a abertura de fragmentos Até a próxima E tchau Eu vou fazer a abertura de fragmentos